Diz que o sujeito nunca tinha andado de avião. A primeira vez que ele embarcou, ele tava lá em cima e o avião tava com problema no ar-condicionado. Tava aquele calor, ele olha pela janela, ele vê a hélice, aí ele grita, ô moça, poxa, com esse calor vocês deixam o ventilador lá fora? Falando em calor, hoje eu vou contar pra vocês uma história real que aconteceu em Israel no verão. O verão em Israel é muito... Essa mesinha aqui. Vai, agora vai. Pode ir? O verão em Israel é muito, muito forte, o calor intenso. E lá estava o grande educador, o grande meraner, educador Rabino Jacobson. Ele tava andando com o seu filho de carro e, de repente, aquele calor, ele falou Filho, você quer um picolé? Você quer um picolé? O menino falou, claro, pai. Então tá aqui, ele parou em frente a Macolet, o mercadinho, lá em Israel tem vários. Ele desceu, deu o dinheiro pro filho, o filho... O filho não. Eu esqueci de falar das inscrições do canal no começo. Fazer de novo. Ou posso fazer no final. Não sei. Não, não, segue, segue, então segue. Depois eu faço. É, parou o carro em frente da soveteria. Isso. Pode ir. Eu lembrei que você tem que ver no canal. É, pode fazer no meio. É, pode fazer no meio. Ah, pode ir. Pode falar assim, ó. Parou o carro na soveteria. E agora você também. Mas aproveita, para o vídeo agora. Tá, boa. Então vai, vai. Posso ir? Aviãozinho? É, o pai parou. Então o pai parou o carro em frente ao mercadinho. Assim como ele parou, dá uma parada agora, já se inscreve no canal também. Aproveita e compartilha esse vídeo aí porque você vai gostar. Porque ele parou o carro em frente ao mercadinho, só que o filho não saiu do carro. Aí o pai olhou e falou, filho, o que está acontecendo? Ele falou, não, pai, sabe o que é? É que lá no mercadinho está um amigo meu da escola e ele é muito pobre. Ele não tem condições financeiras. Ele não fica tomando sorvete durante a semana. Eles são uma família muito humilde. Eu vou lá comprar o sorvete, pai? Ele vai ficar chateado, ele vai ficar triste. Aí o Rabino Jacobson olhou para ele e falou, filho, por que você não compra o picolé para o teu amigo? Aí o filho, tá bom, ele saiu do carro, comprou lá um picolé e deu para o menino. O menino se encheu de alegria, abriu um sorriso de uma orelha até outra orelha, ficou feliz da vida, se refrescou, se lambuzou com o picolé. Aí o filho do Rabino Jacobson entrou no carro esperando que o pai agora vai dar mais dinheiro para ele comprar um picolé para ele. Rabino Jacobson olhou para o filho e falou, vamos filhão, vamos para casa? Aí o filho falou, é, vamos, né, fazer o quê? No caminho, ele perguntou, filho, como é que você está se sentindo? A inocência da criança, ele respondeu, eu estou feliz e triste, pai. O pai gostou da resposta. Por que você está feliz e triste? Eu estou feliz, porque eu deixei o meu amigo feliz. Você viu só como ele ficou alegre, como ele deu um sorriso quando ele recebeu o presente? Mas, por um lado, eu estou triste porque eu fiquei sem picolé, pai. Era exatamente isso que o Rabino Jacobson queria escutar. Quando eles chegaram em casa, o menino já estava brincando, distraído. E aí o Rabino Jacobson, depois de uma hora, perguntou, filho, como é que você está se sentindo agora? Eu estou bem, pai, estou feliz. Mas por que você está feliz? Você não viu só como eu alegrei o dia do meu amigo? Ué, mas você ficou sem picolé. Você não está triste? Não, pai. Por quê? Porque se eu tivesse comido picolé, eu já teria acabado mesmo. Então, o Rabino Jacobson conseguiu ensinar, como o grande merchaner que era, como o grande educador que ele era, ele conseguiu aproveitar toda essa situação e ilustrar o conceito para o seu filho de que os prazeres espirituais são os prazeres duradouros. Ajudar o próximo é um prazer espiritual. O amor é um prazer espiritual. Por isso que a gente consegue amar alguém para sempre. Todos esses prazeres são os prazeres que nós devemos investir, porque eles têm durabilidade eterna. Assim como o Rabino Jacobson conseguiu ensinar esse importante fundamento para o seu filho, que eu tenho certeza que ele jamais vai esquecer, jamais se esqueça de investir em prol do bem-estar do próximo e assim você vai ser feliz de verdade. Diz que o sujeito nunca tinha andado de avião. Então, a primeira vez que ele embarcou, estava lá em cima e estava com problema com o ar-condicionado da aeronave. Diz que o sujeito... Vai ter a palma? É, tá. Srem, Varenix, todos os pratos. Quer comer uma comida judaica? Maravilhosa. Vamos lá. Pode ir?